Teste 1, 2, testando a som, som, a fu, fu, fu Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Eu tô falando um pouquinho mais baixo porque agora são aqui ó, sete e meia da manhã e aqui no prédio já filmando Então eu não vou poder ficar gritando aqui nesse horário se não acorda os vizinhos e ó, vocês estão ligados? Então beleza rapaziada, vamos lá, hoje vou trazer pra vocês aqui uma coisa que eu não faço faz tempo, cara Uma modalidade de vídeo que eu adoro fazer, eu curto muito, cara, vou trazer um draftão, um draftão de sábado Vamos tentar fazer um draft massa, vamos ver se a gente vai conseguir Eu queria muito tirar o Neymar Tots, todos os drafts que eu assisti, eu quase não vi o Neymar Tots saindo Então será que rola o Neymar Tots aqui pro canal Marshall? Podia, né? E aí? Tots? Mano, eu vou com essa aqui, mano, eu vou testar essa parada aqui ó, vamos tentar essa aqui Apesar que daí não tem lateral, né mano? Vai, 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 vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar Não jogo nesse esquema, eu vou tentar esse, beleza? Vamos lá, vamos ver quem que vai ser o capitão Meu capitão aqui, ó, primeiro Tots, primeiro Tots já saiu aqui, é o Paredes Mas a Liga que o Paredes tá, cara, é lá da Chile, é do Chile? É Puta, essa Liga aqui é embaçada, né mano? Essa Liga aqui é embaçada pra fazer alguma coisa Então, mano, eu vou pegar um Tite aqui pelo Over e pela Liga, beleza? Já que o draft então começou aqui na zaga, vamos continuar aqui na zaga mesmo Vamos tirar lá nosso, nossa zagueira, e aí já começou, eu vou pegar o maior Over, rapaziada E aí já começou a ramelar, já começou a ramelar, eu vou tentar descer aqui então pra reserva Agora é pra vir carta boa, né? Mandou uma ruim, é pra vir uma cartinha boa, né? Vamos ver aí, ó, beleza Cante, cante, cara, nossa, lindo, lindo, coisa linda Cantezão, eu não tenho volante, mas eu vou arrumar um lugar pra ele aqui, mano Cante joga muito, joga muito, eu vou continuar aqui, cara Vou continuar aqui, vamos lá, vou tirar nossa próxima carta aqui, ó Ramelou de novo, ô, donei esse draft aqui, eu acho que não vai ser bom não, hein? Eu acho que não, não sei, vamos lá, vamos tirar mais um zagueirão aqui, vamos ver Ó, é der militão Uh, rapaz, uh, rapaz Olha o Fabinho, olha aí, o Fabinho Mano, o Fabinho de zagueiro, mas é Van Dyke, né, fi? Van Dyke, né, irmão? Tem jeito, tem jeito Colocar o Van Dyke aqui, tá feio o negócio, tá feio o negócio por enquanto Vamos lá, vamos tirar o goleiro Quem vai ser o goleiro desse time aqui? Olha, cara, o Guzman Ter Stegen, enfim, não tem nem o que falar Ter Stegen vem pro time, rapaziada Ter Stegen monstro Vamos ver quem vem aqui nesse meio campo Desse nosso time, ó Verratti é legal, cara, Verratti 94 de over, cara Só que a liga não vai dar entrosamento Mas tem como deixar passar o bicho desse? 94? Não tem, né, mano? Não tem Vou tirar o companheiro de meio campo dele aqui Vamos ver quem que vai jogar junto com ele Se soco... Modric 99 Que carta embaçada, velho Vem Modric Vem Modric pro time Cara, entrosamento desse time vai ficar, ó Uma porcaria, mano Uma coisa de louco Vamos lá Meia-direita Vamos ver aqui quem que vai vir aqui na meia-direita Ai, pai Ai, pai Ai, pai Salazito Salazito Vem, né? Vem Salah Vem Salah Tô falando que o entrosamento desse time aqui vai ficar embaçado, mano Vai ficar embaçado Tá vindo muita carta boa, cara Muita carta boa de liga diferente Só porque eu falei Veio aqui o Lemar Vai ser o melhor Mas vamos lá Vamos continuar a saga aqui, né, mano? Vamos descer aqui um pouquinho pra reserva Pro banco Vamos ver se as cartinhas começam a melhorar aí Não Eu vou pegar o Daniel Alves em respeito ao mito Vamos pegar mais uma aqui Vamos ver quem vem Vamos ver um zagueiro melhor agora, né? Jordi Alba, cara Eu não tenho lateral Mas eu acho que eu vou improvisar o Jordi Alba ali, mano Eu vou improvisar aqui, ó Se liga Obviamente que não no meio da zaga, né, mano? Mas Aí já Já dá aquela melhoradinha, né, mano? Já dá aquela melhoradinha Vamos ver o goleiro Que goleiro que vai vir Goleiro pro banco aqui Quem que vai vir? Oi, o Loris O Lehmann, cara Vou pegar o Lehmann, cara O Lehmann Porque o Lehmann vai dar entrosamento geral aqui, ó Já sobe um pouco mais nosso entrosamento, beleza? Mas não dá, cara Ter Stegen é muito monstro É, mano Vou deixar, mano Ter Stegen Vou deixar o Ter Stegen lá mesmo Porque além dele ter um over maior Não mexeu no entrosamento, beleza? Vamos continuar Vamos pegar o primeiro do nosso Banco de reserva Não dá reserva da reserva Olha a reserva da reserva Rapaz O Fernand Mendy Mas eu vou pegar aqui É O Guignac Não sei como é que é a pronúncia Mas 93 de over, né, cara? Vamos pegar ele Vou continuar aqui Pra aumentar a classificação do time A gente pega o maior over Douglas Costa Na meia esquerda Eu vou precisar Vou precisar Tem o Betoncourt ali também Que seria top Mas eu vou usar aqui, cara O Douglas Costa Porque ele vai cair Apesar de não dar entrosamento Ele vai cair bem no lugar do Lemar aqui Beleza? Vamos lá Vou continuar aqui Com a carta aqui Da reserva da reserva Tá top, hein? Tá top as cartinhas daqui Olha lá Icardi O Thiago Monstro, cara 93 de over, cara Meu Deus Que embaçado, cara Que embaçado Vamos lá Vamos lá Aqui tá top o negócio Aqui tá top O Arnold O Ambi Saka De Jong, rapaziada 95 O Frank De Jong Vou colocar ele pra jogar lá no meio Quer dizer O embaçado Tá vendo? É entrosamento, cara Tá vindo muita carta boa Com over acima de 90 Mas de ligas e nacionalidades diferentes E aí Cês tão ligado Que ferra tudo, né, mano? Vou pegar o susto aqui Pelo over Vamos lá Vamos pegar o Aubingol Quem será que vai vir de atacante Pro time principal aqui? Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Boa Gostei É segundo atacante Não é atacante Mas vai servir bem Vai servir bem Aí agora aqui, ó Meio atacante direito, rapaz Vai, 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 vai Vai o best, mano Olha aí Icon de novo Olha esse ataque Olha esse ataque, rapaz Olha esse ataque Eu vou descer aqui Porque eu tô achando Que vai sair carta bosta agora Como a gente quer o Neymar Tots Ele não veio ainda Ele não apareceu Vamos, vamos Olha lá, falei Falei que ia vir coisa bosta Vou pegar o Conoplyanka aqui, cara Pelo over Agora, será que é pra mandar coisa boa? Eu vou continuar aqui Vou continuar aqui Depois a gente tira ali Onde pode sair o Neymar Olha, ainda bem que eu não fui lá O Pizzi aqui pelo over Ai, rapaz Podia vir Vem o Neymar Tots aí Neymar Tots Faz a alegria do Marshall? Faz, faz Neymar, 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 Neymar Não veio Olha, mas não veio Mas veio o Hazard Nossa, veio o Tots do Hazard Monstro aqui 98, cara 98 Olha aí Vou dar uma fuçada no time aqui Vou ver o que eu arranjo, tá? Uma over depois Então, olha aí, mano Esse aqui foi o melhor que eu consegui fazer por enquanto aqui Classificação de 93 Entrosamento de 90, cara Ficou boa Ficou boa, mano Não ficou ruim, não Vamos lá Vamos pegar o técnico aqui Vamos ver se eu consigo algum que dá mais entrosamento aí E ajuda o time Talvez o Pepe Guardiola vai pra 93 Pepe Guardiola ajuda bem, mano Vamos ver aqui 92 92 E 91 O seu Guardiola Vai pra 93 93 e 93 Ficou o time Vamos ver o resumo do draft Se liga 93, 93 186, cara É Não foi um draft ruim, né, rapaz? Não foi um draft ruim Foi um draft bom, cara Só pra que fique registrado aqui Eu poderia ter colocado o Lemar Deixado ele aqui E ter conseguido um pouquinho mais, tá? De entrosamento Mas não dá, né, cara? O Lemar 83 E o Douglas Costa 89 E o Douglas Costa 89, né? Manos, infelizmente Esse horário da manhã tá difícil de encontrar adversários Já fazem 20 minutos que estou aqui E nada Duas horas depois Manos, infelizmente não vai, cara O matchmaking no computador No PC da EA É uma maravilha, cara Até de final de semana Às vezes ele fica dando isso daí Que não encontra Eu acredito hoje Que seja por causa do horário Que é bem cedo Mas, cara FIFA Sempre tem alguém jogando, né, Doni? Sempre tem alguém jogando Não encontra ninguém Meia hora, cara Oi, aí, pelo amor, né? Mas, enfim, cara Não tem muito o que fazer, rapaziada Vou parar o vídeo por aqui Depois eu posto lá Nas minhas redes sociais Em qual posição Que eu terminei nesse draft, beleza? Se você ficou curioso Para saber Em qual posição Eu terminei Se eu consegui ser campeão Ou não Me siga lá Nas redes sociais Os links estão todos Aí na descrição, beleza? Se você cursa Esse tipo de conteúdo Também já se inscreve no canal Compartilha com os amigos Para me ajudar A chegar nos 20k Que está logo aí E, obviamente, deixa aí Aquele like monstro Para ajudar na divulgação Beleza, rapaziada? Grande abraço Espero ver você no próximo vídeo Tchau Um, dois, três, quatro Let's go now